Olá, procedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa segunda-feira já pensando na partida de amanhã que tem tudo pra ser importante, já que nosso foco é garantir logo essa classificação pra essa fase final da Libertadores. E todos estão até surpreendidos o quanto de partidas que a gente já está jogando uma em seguida da outra. E o que peço é pra todos já se acostumarem porque até o final do ano vai ser assim por conta da Copa do Mundo em novembro. E espero que a nossa comissão técnica tenha grande sabedoria nesse momento crucial, pois sabemos que a falta de reforços acaba influenciando de alguma forma nesse desgaste todo e a tia Leila não se toca. E por conta disso que o Abel Ferreira vem priorizando treinar bem esses novos garotos que chegaram da base, pois serão eles a nossa salvação mais uma vez pra mais um ano desgastante e pode ter certeza de que apoio da nossa parte não vai faltar pra nenhum deles, viu? E desde já quero falar pra todo mundo aqui que realmente ninguém esperava uma derrota dessas logo na estreia do Brasileirão. Mas também não é por conta disso que precisa haver mudanças tão urgentes de forma drástica, uma vez que o nosso treinador já vem avisando há meses que tais derrotas iriam chegar a qualquer momento. E isso vai ser praticamente normal, já que não existe pra ninguém um time imbatível e a única coisa que concordo plenamente com todos vocês é que essa questão de perder gols uma hora vai atrapalhar demais a gente em algum momento mais decisivo. E é essa situação que vem me preocupando demais, já que no Brasileirão, por exemplo, a única chance que se tem na partida tem que saber aproveitá-la. Porque os clubes já sabem bem o nosso estilo de jogo e isso com certeza vai fazer o possível pra atrapalhar nosso time dentro de campo. E muitos torcedores nas redes sociais vêm pedindo a volta do Verón na função de centroavante, já que ele conseguiu pelo menos criar boas oportunidades nas duas últimas partidas em que ele esteve em campo. E eu quero saber se vocês estão de acordo nisso. Me digam aí. E pra quem já esperava por uma reviravolta no acerto do Carlos Vinícius, acertaram infelizmente, pois o Benfica de última hora deu pra trás, só pra variar como sempre. E não viu como um bom negócio liberar seu jogador pro Brasil depois querem os nossos jogadores por dinheiro de pinga. E sei que vai haver torcedores aqui frustrados com isso, outros nem tanto, já que havia alguma expectativa pra esse acordo. Mas é coisa do mercado, como tudo aliás vira novela no Palmeiras. É pra aprender de uma vez por todas quando for negociar com um time chato. E vou falar pra vocês que até me surpreendi, não com aquela euforia, não, já que a gente se propôs até a pagar o salário dele. Um ex-jogador do Palmeiras, veja se pode. Salário esse que beirava a casa dos dois milhões de reais, quase o Dudu, e o que nos resta nesse momento é aguardar pra ver até amanhã. Qual será a postura a ser tomada pela diretoria, pois o tempo da janela de transferência se encerrará e assim como nós. O próprio Abel Ferreira vem aguardando esse final feliz que nunca chega, já que além do Carlos Vinícius, outro nome vinha mantendo negociações com a gente. Mas não foi revelado pra ninguém até o momento, viu? Sinistro. E a grande notícia desse começo de semana que faço questão de trazer aqui pra vocês é que o Meia Jonathan, que muitos de nós vínhamos pedindo no profissional, e ele vem de fato agradando demais ao nosso Abel Ferreira nos treinamentos. E estou atrás de confirmações pra saber o momento certo que ele fará essa sua estreia, porque do jeito que o Veiga está jogando tanto nessa sequência cansativa, não se surpreendam se os talentos da base começarem a ganhar maior espaço aos poucos na vaga dos principais titulares do time. E um fato curioso que até eu não havia percebido, é que ele tem um estilo muito bem parecido com o Clayton Xavier, que era um dos nossos camisa 10 que a gente mais gostava, e nunca perdeu pros Gambar Indians e pode ter certeza que se esse garoto agora conseguiu se entrosar com esse time, será só alegria pra nossa comissão técnica que vê a necessidade de encontrar um substituto rápido pro Veiga que anda jogando bastante cansado, viu? E nessas últimas horas está havendo uma especulação de que o Matias Vinha tem negociações com o nosso Palmeiras, já que está procurando um novo clube com a falta de oportunidades a que vem tendo na Roma. E faço questão de falar aqui que isso não procede de forma alguma, é seguramente um boato grande, já que os italianos jamais vão aceitar liberá-lo totalmente de graça e mesmo que seja por empréstimo. E outro ponto que dificulta qualquer tipo de negociação é que a nossa lateral esquerda já tem opções suficientes que geram um gasto enorme pro nosso clube, como o próprio Jorge que está tentando retomar com seu alto futebol que fez a gente gastar uma grana alta por ele. E sendo bem sincero com vocês, aceitaria, claro, a volta do Uruguai aqui de braços abertos, mas vamos ter que esperar mais alguns anos pra ver isso acontecer, que é o que todos nós vamos querer um dia, certamente. E já estão tentando de todas as formas polemizar a fala do nosso atacante Dudu quando ele se referiu em entrevista que o Patatiche tem suas prioridades quando se trata de convocação, como se nenhum de nós soubesse disso. E eu lhes pergunto agora, o nosso Baixola em algum momento mentiu? Está mais que óbvio pra todos nós, até mesmo pros nossos rivais, que jogadores que brilham no futebol brasileiro dificilmente têm suas devidas chances por lá. Ainda mais quando se trata do Palmeiras que está cheio de craques brilhando há anos e não ganham nenhum título de atenção. E é claro que toda essa falta de oportunidades vinda por parte do Patatiche seja excelente pro nosso clube que não tem desfalque. Mas precisamos ver o lado dos destaques que na maioria das vezes sonham em representar seu país em uma Copa do Mundo e vão me surpreender demais se eles convocarem o Danilo pelo jeito que tanto vem sendo falado por aí. E vocês, acreditam nisso ou em Coelhinho da Páscoa? E pra alegria da gente e pra tristeza dos vizinhos do Allianz Parque o nosso Palmeiras tem uma liminar na mão e quem estiver reclamando sobre o barulho nos arredores do Allianz Parque vai ter que aceitar isso de qualquer forma. Já que a gente de alguma forma contribuiu bastante pra esse sucesso todo na região e eu não tenho dúvidas de que essas reclamações estejam vindas justamente de vizinhos que não são palmeirenses, até porque eu duvido muito que a gente da nossa própria torcida possa fazer uma coisa dessas pra prejudicar de alguma forma a nossa grande arena invejada por muitos. E aproveito que estou falando do Allianz Parque pra confirmar a todos que por conta dos próximos shows teremos o grande clássico marcado pra São Paulo em algum outro estádio e até o momento não foi confirmado qual será esse o local escolhido ainda. No Papo Reto, o inscrito selecionado de hoje é o Luiz Ângelo. O que nos resta mesmo é torcer pra que nesses treinos o Abel Ferreira encontre alguma solução pro Rony parar de perder tantas oportunidades de gols, pois ele pode até bancar a titularidade dele mas sabe que o tanto de chances que são perdidas nas partidas é de se preocupar bastante e vamos ver amanhã caso ele seja o titular como vai se sobressair depois de tantas reclamações vindas das arquimbancadas. E sobre o Renan, meu amigão, essa expectativa que todos estão tendo é a mesma que a nossa diretoria que confia em seu talento pra dar a volta por cima e ele poder retornar pra cá bem mais experiente pra ser aquele zagueirão que a gente tanto deseja. Valeu meu amigo Luiz por estar interagindo aqui comigo. Até mais palmeirense. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante palmeira sempre, que de fato é campeão! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto